Você que está ouvindo este trabalho neste momento Eu venho colocar na tua vida hoje, meu irmão Depositar uma benção especial na tua vida Com esta música que está prestes a ser cantada Para abençoar a tua vida Sei que as lutas são difíceis, meu irmão Mas eu tenho certeza que vai valer a pena E eu sei que Deus quer colocar uma benção especial na sua vida Estenda a sua mão e receba Cante essa música comigo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Mas isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas largas das fontes Desesperado eu te busco Desesperado eu te busco Fenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso E te direi Que vai valer a pena 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 mesmo, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas lágrimas das fontes, desesperado eu te busco, planético acredito, que a visão da tua face, é tudo, tudo, tudo que eu preciso, e te direi, que vai valer a pena, 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 beijo, 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 Pois quando o grande dia chegar, pois quando o grande dia chegar, eu cantarei, Senhor, mas quando o grande dia chegar, eu cantarei, Senhor, eu cantarei, Senhor, eu cantarei, Senhor, 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 valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, Senhor, valeu a pena, 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 Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor Senhor